Música Bem, eu primeiro agradeço o convite, queria comunicar que eu fiquei sabendo pelo meio que a Nilce me mandou e o Raul também replicou, eu infelizmente não recebi o convite formal para vir, então eu não preparei fala nenhuma porque não tinha certeza que ia falar. E queria pedir muito desculpa pelos colegas que estão na lista antes de mim, porque, de fato, eu tenho aula lá na universidade, e além dos alunos não gostarem que o professor chegue atrasado, eu sou um professor que chego mais cedo. Então, eu tenho ônibus, tenho horário para pegar ônibus, duas horas tenho aula. Então, eu fico ouvindo os relatos todos e fico perguntando que relato eu teria para contar. Eu não sei se teria tanto relato assim para contar, mas então eu vou fazer uns dez minutinhos de história de pedacinhos da minha vida. quando é que eu tomo contato com o golpe militar? Eu tomo contato com o golpe militar e civil, como o Raul insiste, no rádio, na minha casa, no interior do Estado, na cidade de Passo Fundo, lá. Eu tomo contato com o meu pai muito nervoso, escutando a história da legalidade, e feliz quando a legalidade se resolve da forma que resolveu. Esse primeiro movimento é em Garibaldi, no meio dos gringos italianos. Meu pai, ferroviário, havia entre os ferroviários uma família negra. E eu, com essa cara branca, vermelha, às vezes, e o sobrenome Viola, sou chamado de Negri, Porque. O que significa Viola, Anis, Manegri, Porque. É uma sociedade marcada por preconceito e por ódio. No começo de 1964, porque tinha fechado a versão férrea, meu pai é transferido para Passo Fundo. E é meio de março. Eu chego já com as aulas começando. É meio de março. E a minha casa fica, quem conhece Passo Fundo, a avenida que corre toda a cidade, na Avenida Brasil Norte, o colégio ficava em direção ao sul. E eu caminhava às manhãs, de manhã cedo, e voltava. No dia 1º de abril, eu indo, eu encontro meu pai voltando da oficina e diz assim para mim, volta comigo, que hoje não tem aula para ti. E meu pai me põe em uma tarefa, que era queimar jornal. Então, queimamos jornal a manhã inteira. Depois, eu fiquei sabendo que, em 1969, meu pai e minha mãe fariam a mesma coisa, agora da geração dos meus jornais. Depois daquilo, eu fui ao Grêmio Estudantil da Escola. No Grêmio Estudantil da Escola, eu distribuí um jornal que alguns devem lembrar, chamava Brasil Urgente. No dia 1º, aparecia uma placa no Grêmio Estudantil, não leia Brasil Urgente, Brasil Urgente, jornal comunista. Eu recolhi todos os Brasil Urgente para ler ligeiro, porque, antes que desaparecesse, queria ler. Era a melhor aula de história do que a aula de história que eu recebia. Logo, eu passei a fazer parte do movimento estudantil da cidade, fui eleito presidente da União Passifundense de Estudantes, que ainda era legal, não estava na ilegalidade. O vice, o Bona Garcia era meu vice. E aí, no dia que morre Edson Luiz, nós fizemos greve no Colégio Público da cidade. E, dois dias depois, a diretora nos chama, a Bona Garcia e eu, e diz que, por ordem do comandante do Terceiro Exército, que era um sujeito influente lá na cidade, especialmente sobre as práticas pedagógicas da cidade, nós estávamos desligados à escola. Gentilmente, com essas gentilezas fantásticas do interior do Rio Grande, do interior do Brasil todo, o diretor da Escola Metodista nos recebe como alunos. E nós vamos estudar lá. O problema de estudar lá, para mim e para o Bona, era que, de tempo em tempo, semana em semana, chegava um carro da polícia política, que vinha de Porto Alegre, para nos levar, para prestar depoimento. E, na frente da minha casa, o velho pai comunista tinha que ver o carro da polícia política outra vez. E aquilo foi deixando minha mãe nervosa, extremamente nervosa, abalada emocionalmente, e eu disse que tinha que ir embora da cidade, porque não tinha como. Eu ia no cinema, o cara sentava atrás de mim. Eu estava na escola, o cara me tirava. E eu vim para Porto Alegre participar de um movimento estudantil aqui, já meio clandestino, ainda vinculado à ação popular, mas já desconfiado do centralismo democrático. Que, aliás, a Nilce fez. Eu vim dar esse depoimento e não ir embora, sem dar o depoimento. Já muito desconfiado disso, eu queria estar saindo, e estava meio saindo da coisa. Tinha um congresso de estudantes secundaristas, em São Paulo, eu fui a esse congresso. O congresso tinha caído, o aviso correu ao Brasil inteiro, menos no sul. O aviso da queda do congresso não chegou no sul. E fomos presos, no ponto, Kleber Consolatrix Maia, um mineiro que estava aqui no sul, e eu. Fomos presos lá, pelo pessoal do DOPS, que havia pego o congresso. Tinha, numa operação Ponte Fina, atrás do pessoal da Luta Armada, da Calino, tinha pego um padre que tinha com os dados do congresso, alguém junto, preso, entregou, que ali eram os pontos, e estava o DOPS no ponto. Fomos presos, Kleber tinha feito contato, foi abraçado pelo policial, e eu, muito inteligente, preparado para a luta, peguei um envelope que tinha dentro, o livro vermelho do Mao Tse Tung, e os documentos da Ação Popular, alguma coisa tipo, documento de base e tal, e joguei na rua. E soltei no cara, lógico que quando eu soltei nele, ele virou, e eu já estava sem conseguir me mexer. Por esse ato agressivo da minha parte, ao ser colocado na Aero Willis, que era o carro da ocasião, um revólver entrou na minha boca e abriu a boca. E foi disparado duas vezes. O que significa, aos 20 anos, eu morri. Duas vezes, em dois minutos. O processo seguiu um tempo que eu não recordo. Eu sei que quando fui para a sala, eu não conseguia ficar em pé. Na sala, que eu digo, é a cela. Não conseguia ficar em pé. Eu fiquei um mês de outubro, 24 de outubro, a 24 de novembro, no Dópolis de São Paulo, e nas coisas que eu vi ali, eu vi a cela ser abarrotada de gente na noite em que mataram Marighella. Nós revezávamos, um de pé, o outro sentado, um de pé, o outro sentado. O sanitário para essas pessoas todas era esse que você descreveu há pouco. Eu fiquei um mês em São Paulo, passei por interrogatórios dos diferentes tipos, já estão mais do que conhecidos de todos nós. Logicamente que, no tempo que eu passei, foi um tempo muito menor do que os colegas que aqui relataram, mas eu tenho ainda hoje Adorno na minha cabeça. Quando perguntam a Adorno se mataram 6 milhões de judeus, ele responde, 6 milhões, 5 milhões, 4 pessoas. É a mesma coisa. Qualquer ato de tortura é o ato da destruição da personalidade humana, e é feito por isso. Porque não só se destrói, visa-se destruir aquele que está sendo torturado, mas visa-se destruir o povo que está sendo torturado naquele que está passando pela tortura. É o povo que tenta se destruir, é no povo que tenta se imprimir medo, para que o povo não assuma o seu controle, a sua direção, a sua soberania. Bom, isso foi um mês, e aí eu fui trazido num avião da FAB, um bimotor da FAB, para Canoas. Junto comigo tinha o Freicatão, chefe dos dominicanos, na ocasião, e tinha Kleber, Maia, e tinha um outro personagem. Certa hora do voo, eu precisei ir ao banheiro, e eu já não sei se isso é verdade ou é fantasia minha, eu precisei ir ao banheiro, e tinha um papagaio perto do banheiro. Tiraram o papagaio, para tirar o papagaio, abriram a porta do avião, e o rapaz me disse assim, será que tu vou deixar ter o banheiro ou tu vai fazer o banheiro lá no mar? Aí eu morri a segunda vez. Lógico que eu fui ao banheiro, por isso que eu estou aqui. Aqui, aqui no Rio Grande do Sul, eu fui levado ao DOPS, e no DOPS fui tratado com, não digo cortesia, porque seria impossível, mas não fui, eu não passei por tortura. O que passei no DOPS foi solitária e interrogatórios. E queria contar, talvez, para anunciar, alguns que talvez não saibam, que no DOPS eu fui interrogado e ameaçado de tortura pelo Rui Duarte. Vocês lembram do Rui Duarte, do caso Mãos Amarradas? Lembram? Ele foi meu colega no curso de História, na universidade. Tenente do Exército. Eu queria dizer para vocês, se vocês não sabem, que não morre só gente do nosso lado. O Rui Duarte morreu no Acre no fim do ano passado. E queria sugerir a vocês que a gente precisa fazer aquilo que a direita está fazendo no Acre para o Rui. O Rui está enterrado dentro da sede do OAB e foi inaugurado um busto para o Rui como herói nacional, lá no Acre. O que significa da OAB, sede da OAB, como mentor do pensamento jurídico lá. E um colega professor lá do Acre me mandou um recadinho dizendo que o Rui esteve envolvido no processo que levou à morte do nosso companheiro Chico Mendes, lá na luta pela natureza. Bom, foi rapidinho, então eu não saldei vocês antes porque, enfim, a gente esquece de certas coisas da boa educação, mas queria saudar a comissão, dizer da minha grande esperança com a comissão e dizer que vocês podem contribuir conosco para a construção da democracia efetiva no Brasil. A democracia que se estabelece na justiça e que dá justiça pode extrair para esse país, enfim, a igualdade social que é capaz de eliminar esses preconceitos que tratam um sujeito como eu, denegre escorce. Então, gente, muito obrigado pelo convite. Obrigado.